A CIDADE NO BRASIL Pra que? Pra que serve essa onda que quebra E o vento da tarde? De que serve a tarde? Inútil paisagem Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que serve as flores que nascem Pelo caminho Seria o meu caminho Sozinho En andar En andar En andar En andar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL